Olá amigos entusiastas do mundo automotivo e Overland. Depois da vinheta, vamos falar sobre um assunto importantíssimo que muitos negligenciam em nossas viaturas, os freios. Fading dos freios Sim, o fading dos freios é um problema comum em veículos pesados, especialmente quando preparados para Overland e submetidos a condições extremas. O peso extra do equipamento e as exigências do fora de estrada aumentam o estresse sobre o sistema de freios, elevando a temperatura dos componentes e aumentando o risco de fading. A Mitsubishi Pajero TR4, que em estado original tem o peso bruto aproximado de 1.810 kg. Fatores que agravam o fade na Pajero TR4 Overland Peso adicional Equipamentos como bagageiros, guinchos, barracas de teto, proteções inferiores, pneus maiores e reforços estruturais aumentam significativamente o peso do veículo, exigindo mais dos freios. Minha viatura Uma TR4 ano 2008 Está muito acima de 2 toneladas Terreno acidentado A atividade no fora de estrada envolve subidas e descidas íngremes, o que exige frenagens mais longas e frequentes, elevando a temperatura dos freios. Altas temperaturas Climas quentes e o próprio calor gerado pelo motor podem contribuir para o superaquecimento dos freios. Soluções para prevenir o fade na Pajero TR4 Overland Manutenção rigorosa Sempre que puder, realize a manutenção do sistema de freio com mais frequência, verificando o estado das pastilhas, discos e fluidos de freio. Componentes de alta performance Utilize pastilhas e discos de freio de alta performance, projetados para suportar altas temperaturas e cargas elevadas. Eu uso as pastilhas de cerâmica. Fluido de freio de alta qualidade Opte por fluidos de freio com alto ponto de ebulição para evitar a formação de bolhas de vapor que reduzem a eficiência da frenagem. Instalação de sistemas auxiliares Considere o uso de sistemas de freio auxiliares, como o freio motor, para reduzir a carga sobre os freios principais. Nas serras e descidas, ingremize o uso a reduzida e desço sempre em primeira ou segunda marcha. Condução preventiva Evite frenagens bruscas e desnecessárias. Utilize o freio motor em descidas e planeje suas rotas para minimizar o uso dos freios. Mesmo porque a viatura está pesada. Ao tomar essas precauções, você pode reduzir significativamente o risco de fading dos freios em sua Pajero TR4 ou Verlain, garantindo assim, sua segurança e a de seus passageiros em qualquer aventura. Fraternal abraço a todos e até o próximo vídeo!